Que mulher é esta que acabou de entrar Com esse teu jeito já me estás a provocar Esta mulher é um perigo e tu camelo sabes disso Mas eu sou como tu, só me quero divertir Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo Quero bailar, quero bailar, quero bailar Quero bailar contigo uma vez mais E não há, não há, não há, como a gente já não há Que mulher indiana, que não para de dançar Quero só pra mim, quero só pra mim Só quero um perigo, porque eu me gostava disso Mas eu sou como tu, só quero divertir Quero bailar, quero bailar Quero bailar contigo uma vez mais E não há, não há, como a gente já não há E não há, não há, como a gente já não há E não há, não há, como a gente já não há E não há, não há, não há, como a gente já não há Te quero assim, te quero só pra mim Te quero assim, te quero só pra mim Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Bailar contigo Uma vez mais Bailar contigo Uma vez mais Vem bailar contigo Porque te quero 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 Porque te quero